Olá, umas delicinhas da internet! Meu nome é Marilyn Jane e hoje eu estou aqui com um quadro muito bacana, um quadro novo que eu tenho certeza que você vai gostar. Se chama Produtos Delicinha. É um quadro onde eu vou trazer um produto, seja de comer, seja cosmético, seja batom, um produto que eu tô curtindo, assim, que eu tô gostando e que eu quero compartilhar com você. Né? Por que não? A gente dando dicas, falando de produtos... Então ficou curioso pra saber qual vai ser o produtinho de hoje? Então bora comigo que eu vou mostrar! E eu sempre deixo aqui embaixo, na embook de informação, vários links, sendo que um deles é o Método Respeito, onde você dá dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. E o produto delicinha de hoje é esse pão aqui, maravilhoso, da marca Wikibold, grão sabor, é de castanha do Pará e quinoa, tá? É muito bacana, porque aqui na embalagem fala que ele tem fonte de fibras, zero gorduras trans, sem colesterol. Como eu falei, ele é de castanha do Pará e quinoa. Vou pegar uma fatia aqui. E por que eu gostei muito desse pão? Na realidade, gente, quem comprou esse pão foi meu irmão, tá? Eu geralmente comprava um pão amarelo dessa mesma linha, que é light. Mas o meu irmão foi lá e comprou esse pra gente testar, experimentar. E por que eu gostei desse pão, né? Ele tem pedaços de castanha. Eu não sei se você consegue ver aqui, ó, é um pedacinho de uma castanha. E é muito gostoso, porque quando você come, você sente, quer ver? Olha, vou pegar aqui esse pedacinho justamente que tem a castanha. Ai, gente, ele é muito gostoso. Nossa, você sente, sabe, tipo, a crocância da castanha. É muito bom. Ele sozinho é bom. Claro que você colocar uma manteiguinha, né? Ou um frio, os queijos, enfim, peito de peru. E ó, que bacana. Duas fatias do pão, castanha do Pará e quinoa, fornecem 11% das necessidades diárias de fibras, tá? Ele é muito saboroso, gente. Ele é um pão que, de boa, nossa, dá pra você comer de boa, sem nada. Pega um cafezinho quentinho, sabe? Com esse pão, umas duas fatias desse pão. Galera na rua, bagunçando. Mas nem vou me irritar, porque esse pão tá muito bom. Experimente, sério. Experimente porque você vai gostar, eu tenho certeza. Assim como eu gostei, se você gosta, né, de castanha, de quinoa. Este pão, ele tem uma proposta mais saudável, né? Então, pão de castanha do Pará e quinoa foi criado dentro do conceito de alimentação moderna. A combinação de grãos e castanhas na medida certa contribuem para uma vida equilibrada e saudável. Eu acho bacana, né? Para os alérgicos aí, contém castanha do Pará. Que eu já falei, tem gente que tem alergia, né? Derivados de soja, derivados de trigo. Pode conter amêndoa, amendoim, aveia, avelãs, castanha de caju, centeio, cevada, espelta. Enfim, é sempre bom você ler essa parte, né? Eu sempre, quando eu compro um pão, eu gosto de ver a validade aqui, ó. Tá vendo? Não sei se vocês vão conseguir ver, mas tem a validade dele. Pra você sempre comprar uma validade mais longa, né? Pra você manter aí a qualidade do pão, tá? Eu amo os produtos da Wikibold, sabe? Eu acho que eles mandam muito bem na qualidade. E é isso, esse é meu produtinho delicinha de hoje. Espero que você tenha gostado. Gente, é muito bom. Eu não consigo parar de comer. Ele tem um sabor Muito, assim, suave, sabe? Eu gosto de comer pão Pegando, assim, no pão, sabe? Como vocês comem pão? Aí eu deixo... Eu não gosto muito Dessa casca aqui, tá? Mas Não é pra estragar, tá? Depois alguém come. A não ser quando eu coloco o queijo, assim, E o peito de peru, eu já como tudo junto. Mas comendo assim, eu gosto mais de comer o miolinho. Então, não se esqueça de deixar o meu like, de se inscrever no canal. Compartilha este vídeo com outras pessoas, principalmente aquele povo que gosta de pão, né? Pra testar alguma coisa diferente. E me sigam lá nas redes sociais. Eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse Coração Gigante. Fiquem na paz e até a próxima. Tchau! Tchau!